Me lembro e tenho saudades E levavam a vida importante Ali não tinha tudo Mas pra nós já era o bastante Papai levantava cedo Pra tratar da criação A gente ficava dormindo Mamãe aquecia o fogão Fazia um café com bolo Pra eu e os meus irmãos Subia para o cafezão Com enxada e moringa na mão Papai se lava o bairro Pra fazer sua obrigação E a tarde voltava pra casa Assoviando a sua canção Levava eu e os irmãos Pra se banhar na cascata A gente curte o som da água Respirava o cheiro da água Hoje só resta saudade Não tem como explicar Matas não existem mais Cascatas algumas por lá A saudade corta o peito Não tem como evitar Hoje estou na capital Que saudade do meu Paraná Hoje estou na capital Que saudade do meu Paraná A saudade do meu Paraná Ainda não tem como se